Olá, inicia-se então o nosso quarto capítulo, no qual nós vamos abordar o controle do display LCD. A IHM, que é a chamada interface homem-máquina utilizada no projeto, é um display do tipo LCD, no qual o controlador utilizado é o HT44780. Esse display LCD, pessoal, é esses displays que são como utilizados em duas linhas, por seis colunas, em projetos eletrônicos. Se você for observar, a maioria deles, se não todos, utilizam esse controlador, que é o HT44780. Observe na próxima figura, os pinos digitais são utilizados para comunicação com o display LCD. Então, para essa experiência, nós utilizamos esses seguintes pinos. Você vai anotar que esse display tem vários pinos, mas lá você vai identificar o pino RS, o EN, o D4, D5, D6 e D7. Faça a ligação desse display de acordo com a pinagem apresentada aqui. Além de alimentá-lo em 5V, tipicamente, esses displays funcionam em 5V, tem o pino 5V e GND também. Aqui temos uma figura desse display, você vai ligar o D4, que sai do Arduino, aqui do pino 4, ao pino 11 dele, que é o D4, D5, D6, D7, o RSN. Esses são os pinos que fazem a interface com o Arduino. O pino RW você vai ligar ao GND, o pino VSS também ao GND. E aqui no pino 3, tipicamente ao 3, é o contraste. Você vai ligar um resistor de 1kOhm ou um pinpot para fazer o ajuste do contraste do display. O pino 2, você vai ligar ao VCC, que é o 5V. Então, esse é o esquema de ligação do display LCD com a platinha Arduino. Código-fonte. A seguir o código que configura os pinos digitais citados para conectar o LCD. Após a inclusão e definição do objeto LCD, dentro do box setup, o mesmo é inicializado em uma mensagem impressa no LCD. Então, veja, nós começamos com o include, do liquidocristal.h, que é a biblioteca que me fornece o acesso ao display LCD. Depois, a gente declara um objeto chamado LCD. A ordem é, de acordo com os pinos, é RS, EN, D4, D5, D6 e D7. É justamente seguindo o que está especificado aqui no nosso esquema elétrico. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente está declarando um objeto chamado LCD, conectado aos pinos aqui apresentados. Começamos o bloco setup. LCD.begin16,2. Ou seja, eu estou inicializando o display. Estou falando que ele tem 16 colunas e duas linhas. Depois, LCD 7 cursor 0, 0. Eu quero que o cursor fique na coluna 0 e linha 0. Aí, é impresso, através do método print, placa Arduino. Depois, LCD.7 cursor 0, 1. Ou seja, coluna 0, linha 1. É impresso, exemplo LCD. Então, esse vai ser um exemplo que vai apresentar aqui no display, na primeira linha, a partir da primeira coluna, exemplo LCD. E na segunda linha, que é a linha 1, coluna 0, exemplo LCD. Então, o experimento, pessoal, faz simplesmente isso. Imprime um valor no display LCD. Ele vai mostrar um valor na primeira linha e outro valor na segunda linha. Então, eu vou pedir aos senhores, agora, que testem esse experimento, o código que foi apresentado, montem o esquema elétrico também, de modo a comprovar o funcionamento. Note que nós estamos estudando separadamente cada um dos recursos que vai ser utilizado já já no exemplo de P&D. A gente já estudou já o controle do ventilador, o controle do resistor, agora o controle do display LCD. No próximo capítulo, nós vamos estudar o controle da temperatura, nós vamos fazer um termômetro. Tá bom? Então, senhores, revisa o que foi apresentado, monta o esquema, comprova o funcionamento. Então, antes de passar para o próximo capítulo. No mais, um muito obrigado. Caso dúvidas, fique à vontade de contatar. Um abraço e até mais.